Música Dessas manhãs, dessas belezas naturais que te aparecem nessas manhãs de sol e fazem tua alma transbordar em esperança, como se o mundo estivesse na palma da tua mão e tu respira a vida exalando a poesia natural das coisas que não se pode explicar a ninguém de maneira clara e tudo que posso fazer é contemplar e explodir em um infinito orgasmo de felicidade que não se sabe de onde veio, mas que no momento não interessa só quero virar poeira estelar e contemplar a explosão de meu Deus, de minha Deusa e sentir que uma mudança boa está por vir pois no íntimo profundo da minha alma e sou uma canção de Belchior que só me eleva, que me eleva somente ao sentimento de amar e mudar as coisas nesse leve momento de contemplação matinal Música 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 Música